Olá, muito bem-vindos ao Fundo do Baú. Se você ainda não conhece o Fundo do Baú, dá uma olhada na playlist de mais de 70 entrevistados. Eu tenho certeza que você vai descobrir coisas muito curiosas, interessantes e inéditas de personalidades brasileiras. Então, vamos lá para o nosso entrevistado de hoje. Ele é mineiro, mineiro de Belo Horizonte. Ele é ator, jornalista, palestrante, escritor. Quer ser piadista, mas não sei se nasceu muito para isso, né? Mas bom humor ele tem de sobra. Fernando, o tempo está tão seco que diz que um namorado fala para a namorada eu te amo e ela responde, sei. E o nome dele é Fernando Henrique Maciel Rocha. Fernando Rocha, como a gente conheceu há muitos anos na televisão. Fernando, que bom te ter aqui no Fundo do Baú. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Muito feliz. Ô Lu, eu que fico feliz de estar numa galeria tão nobre aí do jornalismo, da cultura brasileira. Seus entrevistados são fantásticos. Estou muito orgulhoso de fazer parte dessa galeria, desse playlist fantástico do seu canal, que também é fantástico. Eu que te acompanho há muitos anos. E muito antes desse contato virtual existir de forma tão plena na nossa relação de todo dia, por causa da pandemia, eu te acompanhava lá, fazendo o meu programa, vendo você na tela. Então, você é uma pessoa que, para mim, eu admiro seu talento já há muitos e muitos anos. Ai, que honra. Estou muito feliz de estar aqui. O Fernando apresentava o bem-estar de manhã na Globo e eu apresentava durante uma época ali o Fala Brasil. Nós éramos praticamente concorrentes. Às vezes não batíamos no mesmo horário, às vezes sim, mas, enfim, estava sempre um de olho no outro. Enquanto está na maquiagem e tal, a gente estava com o olho na concorrência. Muito legal. E ali forma uma sinergia que você vê. Quem é bom é bom, quem é bom é legal. Você fala que pessoa legal, que alegria, que astral bom, que pessoa bacana. Nossa, que bacana. E fica isso. Só que é muito bacana a gente entender que essa é uma energia que a gente joga para o espaço e um dia para o universo, um dia ela volta. Então estou aqui eu falando com você com muita alegria e muito orgulho também. E eu também. E animadíssima porque eu sei que você é dos meus, Fernando, que guarda um monte de coisa. Vai ser ótimo esse nosso papo de hoje. E eu te prometo uma coisa. Não vamos falar de sua demissão, por que você foi demitido, por que você saiu do bem-estar, porque esse é um assunto que domina a sua vida. E quem quiser saber disso, vai procurar. Tem um monte de vídeo aí falando sobre isso. Já vou aproveitar, Lu. Para quem quiser saber disso, leia o meu livro, Como Ser Leve, O Mundo Pesado, que conta toda essa história, uma história de superação, uma história de entendimento, de como é possível fazer a roda girar de um jeito muito pleno. Eu fico muito feliz quando você lê o meu nome todo, Fernando Henrique Maciel Rocha. Quando a gente passa muito tempo no mundo corporativo, a gente entende que a gente é o próprio crachá. E quando a gente sai desse mundo e tem que reinventar a sua própria existência, a gente entende que o nome próprio tem muitas outras possibilidades, como, por exemplo, eu era o cara da Globo, o Fernando do Bem-estar. Ô, Bem-estar! Ô, Fernando da Globo! Hoje o meu nome é Fernando Henrique Maciel Rocha. Até para a numerologia, ajuda muito mais, né? Com certeza. E essa questão é a que você fala no seu livro do Plano B. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente é colocado diante dessa questão. Bom, mas se isso não der certo, se eu não gostar disso, o que eu vou fazer? O que eu realmente quero fazer? Mas, enfim, está aí dada a dica. O segundo livro, aliás, do Fernando, para quem quiser conferir e saber mais aí sobre essa história. Mas hoje a gente vai falar dessas recordações que você guarda ao longo da vida. E eu sei que você separou coisas aí. Tem coisa que tem até 60 anos quase, né? Então, eu estou muito curiosa para ver que objetos são esses que você selecionou. Porque para quem guarda muito, difícil escolher. Quatro objetos. São quatro porque a gente lembra três aqui nesse vídeo. E o quarto objeto é, num primeiro momento, exclusivo para os membros do canal. Então, seja membro, você pode achar aqui na página inicial do canal um quadradinho. Seja membro, esta e outras vantagens você vai ter contribuindo aí com o nosso trabalho aqui no canal. Mas, então, escolher quatro objetos. Difícil, hein, Fernando? É muito difícil. É muito difícil. Para a gente que gosta de guardar um pouco da essência de onde estivemos, da nossa trajetória, assim como você, vocês olham aqui minha prateleira, minha estante, ela representa um pouco disso. Eu sou essa multiplicidade. Eu tenho aqui, olhando aqui, até fiquei muito em dúvida sobre o que o mundo inteiro cabe aqui nesse meu pequeno espaço aqui no centro de São Paulo, na Praça da República. Mas a gente começaria, então, já que fiz essa curadoria, a gente começa pelo tempo cronológico? Vamos ver o que é mais novo e talvez... Como você quiser contar a sua história aí, por meio das suas recordações. O primeiro objeto que eu separei aqui é essa mala, uma mala xadrez, chiquérrima. Eu acho que ela... Eu encontrei essa mala numa feira em Amsterdã, uma feira de rua. Quando eu olhei, eu falei assim, qual a possibilidade de eu usar essa mala para viajar? Nenhuma. Qual a possibilidade de eu usar essa mala no meu dia a dia? Nenhuma. Quem anda com uma mala dessa? Só em filme, né? Só em filme. Mas eu falei assim, mas eu vou levar ela a si mesmo. A única viagem que ela fez foi de Amsterdã para o Brasil. Aqui no Brasil eu já mudei algumas vezes, mudei de Belo Horizonte para Recife, de Recife para São Paulo e aqui estou. Mas é uma mala que guarda exatamente a essência do encanto. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa. Ela já tem lá seus 30 anos. E aí eu resolvi fazer dela meio assim... Não é uma caixa, mas é um enfeite. Ou enfeite também não, porque ela acaba ficando meio desgastada, mas algo assim que ela guarda lembranças que fazem parte da minha jornada, sabe? Ela é o seu baú, né? Ela é o baú! Ela é o seu baú de reclamações, é? Ela é o baú. Se eu abro... Olha, você vê que ela está pesada. Não é igual em filme, que o cara sai viajando com a mala, a mala parece uma casca de ovo. Essa mala realmente é pesada, difícil de equilibrar. E se eu abro aqui, por exemplo... Nossa, nossa! Vou abrir a mala aqui, ela está cheia de coisa. Primeira coisa que tem aqui, o passaporte de 1998. De 1998. Quer dizer, ele venceu em 1998. E aqui tem também meu primeiro registro de ator. Ator. Em Belo Horizonte. A gente não sabe que você foi ator, né? Que você é ator, né? É. Eu sou ator, né? É, eu sou ator. É isso mesmo. Então, ela guarda fotos de pessoas que já se foram, de períodos que já não existem mais. É uma lembrança, assim, de que a vida... A vida... Por mais que a gente tenha coisas, que a gente tenha sentimentos maravilhosos, posses, que a gente tenha valores, na verdade, a vida mesmo cabe... É numa mala pequena, sabe? O que você é, o que você tem, o que você tem de mais importante. Ela cabe aqui, sabe? A vida cabe aqui. Então, eu fiquei, assim, muito propenso a mostrar essa mala, porque ela é de um período, assim... Imagina, viajar pela primeira vez para a Europa, chegar em Amsterdã, encontrar algo assim, e o objeto te chama. E a cara da Europa é isso, né? Não é? Total, total. Aquelas malas antigas mesmo que se usava, né? Não tinha rodinha, imagina. Imagina. Ainda bem que ela tem alça. Ela não pode ser categorizada como mala sem alça, né? Porque ela tem alça, né? Mas é muito difícil de carregar. Ela não é para usar. Ela é para ter, guardar e lembrar. Muito bacana, muito bacana. E é como você disse, né? As coisas especiais, os amigos especiais, de verdade, são poucos, né? São poucas as coisas que valem a pena mesmo a gente guardar ao longo da vida, né? É, acaba que a gente, com a maturidade, vai entendendo isso, né? O mundo da internet, o mundo instagramável, vai mostrando que a vida tem essa multiplicidade de lugares, fatores, de planos, de projetos, e a gente compara o tempo inteiro, né? Compara. Outro dia vi uma frase tão bacana, dizendo que a comparação é o grande ladrão da felicidade. Porque quanto mais a gente compara, mais a gente vai ter parâmetro para nos diminuir, para entender que, ah, comparado com fulano, comparado com beltrano, mas a gente deve evitar essa comparação, né? Porque cada um é o único, cada um tem, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Verdade, sem dúvida alguma, Fernanda. Falou tudo. Agora, com relação a essa curiosidade aí de você ser ator, que história é essa? Como é que começou esse interesse na sua vida? Que, aliás, veio antes do jornalismo, né? Exatamente. Quantos anos tem essa carteirinha que você mostrou? Ah, essa carteirinha, ela é de 85. Ela é de 85. Faz um pouquinho. É. Eu sempre tive essa vertente assim do teatro comigo. Eu casei com uma grande atriz, eu tive essa oportunidade de vivenciar profissionalmente o teatro, mas os caminhos foram me levando para o jornalismo, para algo mais consistente, assim, no caso. Casei muito jovem, casei com 24 anos, hoje eu tenho um filho de 30, outro de 24. Você acha que eles pensam em casar? De jeito nenhum. Estou aproveitando a vida. Quando eu casei, eu precisava disso, assim. Eu já casei com uma atriz, ela já estava ali na jornada do dia a dia do teatro. Então, eu acabei me aproximando do rádio, e do rádio cheguei ao jornalismo, e aí acaba ficando incompatível mesmo essas agendas, né? Mas o teatro está comigo o tempo todo. Percepção de mundo, o jeito de olhar, e eu fui encontrando convergências, assim, cada vez mais interessantes entre o teatro e o jornalismo. Um bom jornalista, é fundamental que ele preste atenção quando ele vai trabalhar, quando ele vai apurar um fato, quando ele vai redigir uma matéria, uma reportagem. E o ator também, porque o ator precisa prestar atenção nas pessoas, porque ele representa essas pessoas. Então, essa é uma convergência maravilhosa que eu aprendi, que eu entendi, fora a própria disponibilidade de estar ali falando. Você já passou demais por isso. Você sabe que o jornalista, por mais que seja tímido, ele não pode ser tímido quando ele tem que fazer uma apuração, quando ele tem que fazer uma pergunta, e principalmente quando tem que estar ao vivo, né, Lu? Sim, sim. E na hora do trabalho, a gente deixa a timidez de lado. Eu sou uma pessoa tímida, eu acho, para algumas coisas, mas na hora do trabalho, não. A gente está ali ao vivo, vai que vai, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que me ajudou muito, principalmente no rádio, para onde fui trabalhar pela primeira vez. Esse negócio de falar, né? De você falar, de você encontrar uma palavra atrás da outra, o improviso, o teatro trabalha com o improviso, o rádio também e a televisão também, né? É muito necessário isso, né? Então, eu sou muito feliz de ter tido a oportunidade de ser ator antes de ser jornalista. E a carreira acabou degringolando, porque eu... Não degringolando, a palavra não é essa, mas eu tinha um diretor muito bacana lá em Minas, que é pai da Débora Falabella, com quem eu trabalhei muitos anos, ele era diretor de comerciais, eu fazia muitos comerciais, e era ator de teatro e já trabalhava no rádio. Aí ele falou assim, Fernando, vou te falar, e ele é ator, um atorzão lá de BH, e diretor de fotografia, de comerciais específicos. Eu falei, Fernando, vou te dar um toque de muito amigo, você está ficando canastrão, você está virando um ator canastrão, porque você tem que descobrir o que você quer, não dá para seguir. E é difícil você me falar aí, se você tentar lembrar, qual ator foi jornalista e vice-versa? Temos a Marília e a Gabriela, e poucos mais, e poucos. Você não encontra cinco atores jornalistas que seguiram ali, em paralelo com as duas profissões. É muito difícil. É, é. Não, é verdade. E chega uma hora também que é isso, por mais que a gente tenha paixões distintas, a gente tem que fazer uma escolha. Mas, por exemplo, agora, você que não está na TV, está na internet, continua trabalhando como jornalista, a gente não deixa de ser jornalista nunca, estando ou não, trabalhando na ativa, enfim. Mas você cogita essa possibilidade de... Ah, a gente tem que ter o meu Fernando para um palco de teatro? Eu acho que passou um pouco o tempo, eu exercito isso um pouco nas palestras que eu faço. É muito legal ter esse sentimento de estar num palco, com as pessoas prestando atenção no que você fala. Mas a atividade que eu tenho hoje, como uma produtora que eu tenho, de produção de conteúdo em diversas plataformas, para TVs customizadas, para programas de rádio, tudo isso acaba tirando muito tempo e principalmente a energia de um trabalho de teatro. E, como já me disse o pai da Débora Falabella, eu sou muito canastrão, os espectadores não merecem isso. Deixa para lá, esquece isso. Fernando, como é que está sendo essa experiência? Você falou aí, né? Enfim, está fazendo uma série de trabalhos diferentes. Dá para viver fora da televisão? Me diga você. Depois, eu me encontro. Mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Está feliz. Você acha que tem caminhos outros? Você já encontrou esses caminhos? Você está satisfeito? Isso é muito legal. Tem aí dois anos e meio, quase três anos, que eu saí da TV Globo. E eu trabalhei lá durante 30 anos, em Belo Horizonte, depois no Recife, um pouco no Rio, em São Paulo também, durante a maior parte do tempo. E você também já trabalhou no grupo, e você sabe disso, que existia uma expressão muito característica, quando as pessoas estavam lá e saíam, e as pessoas voltavam, a gente encontrava com essas pessoas e elas falavam gente, existe vida inteligente fora da TV? Eu pensava, será? Será que existe? Existe. Existe uma forma muito característica, muito própria de fazer a roda girar. É muito bacana ter essa percepção, é muito bacana você entender que, no meu caso, não foi um planejamento. Você imaginar 30 anos dentro ali de uma mesma estrutura de pensamento, de forjar a sua própria identidade, sou muito grato a isso. Sou muito agradecido por ter tido tantas oportunidades boas que eu tive por lá. Mas quando você sai, de uma forma tão abrupta como foi o meu caso, parece que, quando sai o emprego, sai também toda a lista de capacidades, habilidades e competências que te levaram a ficar lá por tanto tempo. Você não perde só um emprego. Eu costumo dizer, no meu livro, na minha palestra, que quando alguém perde um membro, um pedaço do braço, uma perna, você continua sendo você. Mas quando você perde um emprego de uma forma muito abrupta, com uma ruptura muito grande, você perde a sua essência. E o trabalho é exatamente descobrir que essa essência é sua, ela não faz parte do seu crachá. Essa essência, as qualidades que você tem, elas te levaram ao lugar que você chegou, mas elas continuam com você, é seu capital, é o seu ativo para você fazer a roda girar e continuar. Eu demorei, confessando aqui, em torno de um ano para entender tudo isso, durante o período pré-pandemia, eu me sentia como se um cachorro que caía do caminhão de mudança. Imagina, o caminhão de mudança sai de Guarulhos até a zona sul de São Paulo, o cachorro cai no meio do caminho, onde é que eu estou? Onco ou estou? Pouco ou vou? E quando eu vi em 2020, na pandemia, eu entendi que o mundo inteiro estava exatamente nessa mesma situação, como se caísse de um grande caminhão de mudanças e que precisassem reinventar, porque a mudança já foi embora, não vai voltar. Aquilo que foi, já foi. E você tem que entender o que tem, o que é possível e como construir tudo isso. Essa descoberta é mágica, isso hoje faz parte do meu trabalho. Como jornalista, eu sempre gostei muito desse aspecto. Falando aqui entre jornalistas, a gente sabe que tem características de cada um dos nossos colegas, uns que são ligados à investigação, outros que são ligados ao hard news, outros ligados à economia, à cultura, mas também tem os ligados a contar histórias, contar boas histórias. Essa é a minha praia. Como ator de teatro, é outra característica que eu trouxe do teatro a tentativa de contar convergências, de contar boas histórias. Quando eu descobri que eu tinha uma história para contar, eu falei, puxa, eu tenho uma forma de me levantar contando a minha própria história, é porque milhares de pessoas também passaram por isso, ou vão passar, ou já passaram, ou estão tentando se entender. Aí vem a história do propósito, a história do plano B. Será que é mesmo necessário ter um plano B para seguir adiante na vida? Ou você precisa mesmo de um propósito? E esse propósito, ele é o seu plano B? Será que tem alguma divergência nisso tudo? Um propósito, que é algo tão importante, virar o plano B? E aí, também, dentro dessa mesma analogia, eu já faço uma pergunta de Aristóteles, feita há 300 anos antes de Cristo, olha quanto tempo tem, para ajudar a pessoa a descobrir o seu propósito. O propósito é quando os seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Acho que respondendo essa pergunta de Aristóteles, eu também respondo a sua. Eu descobri que os meus talentos faziam parte também das necessidades do mundo. e, sendo assim, eu não encontrei um plano B, eu encontrei um propósito que pode mudar, que eu posso ter outros, mas foi um grande passo para seguir adiante. Então, você gosta de rir? Gosto. Você gosta de contar história? Gosto. Então, o mundo precisa de gente assim? Precisa. Então, vamos juntos. Está tudo certo, né? Está tudo certo. É uma questão de encontrar os caminhos, né? Para justamente... Claro. Exercer tudo isso. E vou ser curioso que, ainda falando dessa questão de ator, eu sei que você tem um outro objeto aí, também uma carteirinha, e que mostra já, então, desde cedo, esse seu gosto pela arte do cinema, né? Claro. Posso mostrar? É a carteirinha do Colégio Batista Mineiro, deixa eu focar aqui legal, Colégio Batista Mineiro, de 1979, quando existia a carteirinha de estudante, né? Em 1979, eu fiz uma ligeira modificação aqui, eu pus um ano a mais na carteirinha para poder entrar nos filmes censura 14 anos. Nossa, era uma conquista. Eu tinha 12 para 13, e eu achava o máximo... E era... Eu acho que muitos internautas aí não vão nem entender o que era isso, mas existia essa censura muito rígida, 12, 14, 16 e 18 anos. E ainda tinha uma época antiga de 21 anos. Imagina um filme de 21 anos, gente. Aquilo ali, para mim, era impossível. Eu queria entrar no Tubarão, King Kong era 12, eu podia, mas tinha, assim, uns filmes que eu... Poxa, por que eu não posso entrar? Hoje em dia, acho que ninguém pede idade de criança nenhuma para entrar no filme, né? E outra coisa, as crianças hoje são tão desenvolvidas, tão grandes, né? Exatamente, exatamente. A gente viveu esse momento assim que tinha censura. Eu, na época de teatro, embora já fosse nos anos 80, tinha ensaio para censura. Eu participei de alguns ensaios para censura. Os censores iam ver o espetáculo e determinavam o cartaz, o texto, alguns cortes. Era comum. Tinha o ensaio geral e depois o ensaio para censura. Você imagina isso? As pessoas não têm ideia, né? As pessoas não sabem, não sabem... Muitas pessoas não sabem exatamente o que acontecia. Hoje, clamam por liberdade e não têm ideia do que era isso, de você ter o seu trabalho, ter que ser aprovado por um censor que não era um intelectual, uma pessoa entendida das artes. Não, era qualquer um lá que decidia por si o que era bom e o que não era. Nos anos 80, isso era mais protocolar. Eu não lembro de nada que tenha sido tirado do texto, não lembro disso, mas era muito recorrente o ensaio para censura. Por si só, já era um absurdo. Por si só, já era um absurdo. Que coisa, né? Que interessante, então, esse teu começo aí no teatro. Acho que muita gente não imaginava essa sua história. E mais ainda, eu li também, pesquisando sobre você, que no comecinho você foi também cientista de dados. Acho que depois é certa de ator. O que é cientista de dados? Cientista de dados era o seguinte, em Belo Horizonte tinha um instituto de dados chamado Vox Populi, que era como um data folha, era um instituto de pesquisa muito importante nessa época e ele recrutava, o instituto recrutava pessoas jovens que estavam querendo trabalhar e, no caso, eu fazia teatro, eu tinha esse tempo livre durante a semana para fazer essas pesquisas. Acho que o título cientista de dados é muito... rococolesco, imponente para algo que era um pesquisador. E você tinha que fazer algumas análises daquilo tudo, mas era um trabalho absolutamente estatístico e foi importante para entender que as pesquisas têm um papel fundamental, elas desenvolveram muito depois daquilo. Foi como cientista de dados que eu vim pela primeira vez em Mogi das Cruzes e uma pesquisa sobre a disputa presidencial ainda no início, mas é muito metódico. Naquela época, acho que era mais fácil fazer isso porque você tinha que entrar nas casas das pessoas e encontrar um homem de 45 anos com ensino superior e com renda determinada de 2, 3, 4, 5 ou menos salários mínimos. Mas você tinha que achar aquela pessoa. Você tinha que achar uma mulher de 17 anos no segundo grau. Você tinha que achar um idoso de 60 anos que recebia aposentadoria. Tinha que achar essas pessoas. Isso era auditado, não exatamente sistematicamente, mas era conferido de uma forma randômica, aleatória, mas que você perderia o emprego se passava os dados dessas pessoas. E elas eram, esses dados eram jogados para um outro campo de análise e que determinavam. Por causa disso, acredito muito nas pesquisas, porque as pessoas falam que na pesquisa eleitoral houve 2 mil pessoas no Brasil. Sim, mas não são 2 mil pessoas aleatórias. São 2 mil pessoas que representam um pensamento, uma identidade ideológica de raciocínio. Tanto é que, claro, as pesquisas erram, mas elas estão evoluindo cada vez mais. É preciso valorizar. Eu que sempre lutei contra as provas de matemática, física e física, aprendi a valorizar essa função. Era isso que eu fazia. Eu saía procurando pessoas específicas que iam montar aquele universo de pessoas que foram ouvidas numa determinada pesquisa nacional. E aquilo era assertivo? Era muito assertivo. É interessante você explicar isso, que as 2.500 pessoas ouvidas na pesquisa não são necessariamente pessoas aleatórias. Elas têm um perfil determinado justamente para tentar entender o que diferentes pessoas em diferentes faixas etárias, condições de vida, pensam sobre aquele assunto. hoje o YouTube faz isso, o Instagram faz isso a partir da base de dados que tem na internet, a partir de dados, de analogias, de acesso, de uso. Hoje é muito mais simples isso, mas na época não eram nem 2.000 pessoas, mas era um montante que indicava uma predisposição de um caminho, de uma corrente e que na maioria das vezes era assertivo ou pelo menos indicava algo que estava acontecendo por ali. Interessante você falar das eleições, porque a gente tem um ano aí pela frente muito importante para o país e um ano em que a gente espera que seja muito difícil, que haja muito embate, fake news, etc. e tal. Como jornalista, num momento como esse, tem um comichão ali de querer participar de alguma maneira, de querer colaborar de alguma maneira nesse processo? Olha, é claro que tem. É lógico que tem. É lógico que tem muita vontade de expressar de uma forma muito mais óbvia, mais objetiva, as opiniões que estão assim gritando para a gente pegar e falar assim, olha, é isso, mas eu tenho uma outra responsabilidade de um público que dentro dessa minha retomada de profissional, sendo hoje quase que um empresário de comunicação, porque tenho a minha empresa de produção de conteúdo, eu me sinto um pouco contido para fazer tudo isso, porque eu tenho contratos e acordos com entidades médicas, com sociedades médicas, tem um público que me segue no Instagram, que vem desde o tempo da TV Globo, então eu fico achando que essas pessoas não me seguem por causa da minha posição política, elas me seguem por ser quem eu sou, então acho que é um exercício para jornalistas como nós somos, que temos aí o nosso público que segue conosco, eles já têm tanta gente para referendar um posicionamento, uma posição deles, que essa terra já está cheia, a gente precisa de um pouco de leveza, aliás, como ser leve e o mundo pesado é o nome do meu livro, então não é que não exista uma questão apolítica, ela está nas entrelinhas, ela está ali, ela está ali sendo dita a partir da minha postura, mas a panfletagem especificamente eu acho que hoje não me cabe, porque o mundo está cheio disso, a internet entrega hoje para cada um dos internautas um megafone para falar o que quer, para falar o que pensa, o que não pensa, o que acha, o que não acha e existe também uma falta do entendimento, outro dia estava conversando com o meu amigo o padre Fábio de Mello e ele dizendo isso, olha que interessante, se a gente aprende em casa que é preciso ser educado, se a nossa mãe, nossos avós nos ensinam que a gente precisa ter educação, modos para se referir às outras pessoas, modos à mesa, modos para chegar na casa de outra pessoa, modos para se relacionar e se referir a outras pessoas, se a gente é comedido assim na vida real, onde é que existe alguma determinação? Quem é que falou que a gente pode ser deselegante e sem educação nas redes sociais? Onde é que está escrito isso? Onde é que a gente aprender o que pode? Onde é que a gente entende que está tudo liberado e não está? Então eu fico com medo, com receio de acabar com alguma posição mais efetiva, mas eu estou dizendo é mais efetiva mesmo, porque as outras são claras dentro da minha vida de todo dia. É posicionar de um jeito mais contundente, sabe? Entendi, entendi. Bom, chegou a hora do terceiro e último objeto deste vídeo, porque tem um quarto objeto que o Fernando vai mostrar para a gente, mas é um objeto extra que num primeiro momento é exclusivo para os membros do canal, então você pode se tornar um membro do canal, na página inicial aqui do canal Luciana Oliveira, tem lá um seja membro, do lado do inscreva-se, tem um seja membro, você clica ali, você vê as maneiras com as quais você pode contribuir com o canal, com o nosso trabalho, ser um parceiro do canal, e as vantagens que você tem com isso, entre elas, a de ver primeiro o objeto extra dos nossos entrevistados, que vai ficar para um outro vídeo. Mas agora, então, para a gente encerrar esse papo aqui do fundo do baú, vamos ao seu último objeto. O meu último objeto é um presente que foi dado de geração a geração e acabou nas minhas mãos, e faz parte da profissão que eu exerço e da minha essência de comunicador. É esse rádio, um rádio dos anos 60, um rádio que, em 1962, a minha mãe deu de presente para o meu pai como presente de noivado, um rádio que acompanhou toda a minha família, um rádio com o qual eu tirei algumas fotos com ele no ouvido, um rádio que já foi ao Mineirão acompanhar as grandes façanhas do Cruzeiro, nos anos 60, 70, 80, 90. 90, acho que a gente já tinha aposentado. E que depois meu pai deu de presente para o meu avô. Aqui, olhando ele, assim como... Essa cor eu acho linda, Lu, acho uma cor muito vintage, olha que cor. Muito! Um azul, assim, um azul cobalto, sei lá, mas é a cara dos anos 60, não é isso aqui? Muito! E aqui tem o endereço do meu avô, que já se foi o Valdemar Rocha, Rua Manuel Macedo, 722, que meu pai, quando deu o rádio, colocou aqui para que ele não se perdesse. E ele não se perdeu, ele está comigo aqui seguindo a saga dele. A tradição, a saga da família. A tradição. Mas que curioso, gente, olha o que era o valor das coisas. Ela ganhou, ela deu um rádio de presente de noivado, que era uma coisa, obviamente, muito importante. E foi um rádio. Olha que interessante isso. E é lindo mesmo, não é? É. Esse rádio, ele tem hoje 60 anos. É um rádio de 60 anos. Ainda funciona? Eu fiz o teste para ver, eu queria muito ligar ele aqui, eu troquei de pilha, fiz tudo, infelizmente, ele não funciona. O que ele toca hoje é só saudade. Ele toca a lembrança, ele toca a nostalgia e ele fica aqui na minha estante. Como eu disse, a minha estante tem diversas lembranças, assim, de viagens que eu fiz, de lugares que eu frequentei, os livros que eu li. Eu acho que hoje, nesse mundo tão instantâneo, você guardar livros já é uma forma de guardar lembranças, né? As pessoas hoje não pegam... Eu uso, eu leio jornal, eu assino jornal, todo dia tem jornal, eu gosto de ler jornal, papel, assim, eu gosto do livro, ali passado. Então, é muito legal, assim, a gente entender isso, né? Fico, assim, só um pouco sem esperança, porque meus filhos não têm a menor, assim, a menor vibe disso, sabe? Agora, dentro de tudo que você separou, quando eu estava procurando, eu queria só fazer uma surpresa aqui para você e para os nossos internautas, que eu achei, assim, um detalhezinho que eu peguei, peguei, assim, surrupiei elegantemente de um hotel, isso não vai fazer falta para eles, mas é um negócio tão legal que serve para a gente em qualquer época do mundo, eu espero guardar por muitos e muitos anos. Olha só o que está escrito aqui, vê se você consegue ler. Olha. Para tudo o que você precisar, diz que nove, guest service. Embaixo eu não consigo ler. É, mas é isso, para tudo o que você precisar, diz que nove. Imagina, imagina se para tudo o que a gente precisasse, a gente tivesse um nove para discar. Mas a gente tem, o que é legal é que a gente tem, esse nove está dentro da gente, esse nove é a chave que só gira do lado de dentro, esse nove é a nossa autodescoberta, o nosso entendimento de um processo que está todo montado dentro da nossa própria natureza. Então, para tudo o que você desejar, não diz que o nove, descubra o seu nove e diz que, porque você vai encontrar uma chave mágica. não é uma recordação do fundo do baú, mas é algo que eu quero levar pelo maior tempo que eu puder para entender. Fazer uma ligação com você, fazer uma ligação com você, o que está acontecendo, por que eu estou assim, o que eu quero, o que eu preciso. É, as respostas estão dentro de você. E tem uma outra frase que eu gosto, que é de uma música dos Titãs, que diz o seguinte, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Então, a solução é natural do tropeço e o tropeço é natural da solução. Você tem que mudar o ponto de vista para entender, opa, estava tudo errado mesmo, foi bom mesmo. É verdade, é verdade. E aí, vem as mudanças, a ficha cai, você começa a entender uma série de coisas e isso acontece na vida de todo mundo, uns por bem, outros por mal. uns de uma maneira mais suave, outros de uma maneira mais abrupta, mas sorte de quem passa por isso, porque são momentos de autoconhecimento fundamentais para que os próximos anos, as próximas experiências sejam melhores, aprimoradas, a partir do momento em que a gente entende melhor o que está acontecendo dentro da gente. Acho que você aprendeu essa lição, Fernando, você passa essa lição adiante, o que é muito importante, muitas pessoas precisam que essa ficha caia ainda para serem mais felizes, resumidamente. Te agradeço muito, que delícia te ter aqui no fundo do baú. Muito obrigada mesmo. Foi uma alegria. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Valeu. Muito obrigada a você, Fernando. Lembrando que tem o quarto objeto do Fernando, objeto extra, inscreva-se no canal, torne-se membro aqui do canal para conhecer esse objeto. Fernando Rocha aqui no fundo do baú. Gente, muito bacana conhecer mais da história desse querido colega, jornalista, ator, palestrante, escritor. Você gostou? Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou dessa entrevista. Que mensagem? Fernando passou várias mensagens muito importantes, tocantes aí. Qual foi a mensagem que você achou mais tocante para você? Conta aqui para a gente e diz também quem você gostaria de ver aqui no fundo do baú. Eu te espero no próximo vídeo. Deixa o seu like, compartilha e a gente se vê. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho